Que o áudio é importante para os seus vídeos, isso você já sabe. Mas qual microfone é o melhor para gravar vídeos? Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Bruno e aqui nesse canal eu trago várias dicas para você gravar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Utilizando equipamentos profissionais, semiprofissionais ou até mesmo o seu celular. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. O áudio é de extrema importância para a qualidade dos seus vídeos. Seja vídeo de conteúdo, seja vlog, seja que tipo de vídeo for, o áudio é muito importante, tanto quanto a imagem. Mas uma dúvida bem comum é qual microfone utilizar, qual microfone eu utilizo para cada situação, para cada tipo de conteúdo. E hoje eu vou mostrar para vocês os melhores microfones para cada situação, para cada tipo de conteúdo. Vamos lá? Vamos começar pelo básico, o microfonezinho de lapela. É muito utilizado, vocês já devem ter visto em diversos canais, diversos vídeos. Eu utilizo também. Ele é fácil, básico e tem muita qualidade. E o preço também, você encontra várias opções com preço muito baixo. Que tipo de conteúdo é interessante utilizar lapela? Vídeos como esse, de vlog, câmera parada, você parado, sentado, falando com a câmera, é excelente, muito prático de usar. Utilizar em alguma entrevista, algum tipo de entrevista, uma lapela em cada entrevistado, no entrevistador ou no entrevistado. Vídeos de receita, canal de receita, por exemplo. Também é interessante utilizar lapela, porém lapela sem fio, tá? Eu recomendo utilizar lapela sem fio, até mesmo para não te prender, tá? E você poder andar na bancada, na cozinha, sem nada te atrapalhando, né? Um fio preso na câmera. Tem opções de lapela sem fio, que você fica só com o transmissor e o receptor na câmera. Então você fica mais livre para poder criar o seu conteúdo, a sua receita ali. A vantagem do lapela, ele é um microfone que até pega ruído do ambiente que você tiver, porém, o áudio é contraste. Ele vai captar mais o áudio que estiver mais alto, mais próximo dele. Então, como o lapela é preso, geralmente, na gola da camiseta, ou a sua voz, sua boca está bem próximo, ele vai captar muito bem o áudio da sua boca e não vai captar tanto o áudio em volta. O segundo microfone que a gente vai falar é os microfones shotgun, mais direcional, como esse daqui, por exemplo. Esse microfone é bem bacana, dá para usar para muito tipo de vídeo, muito tipo de conteúdo, mas tem que ser no local certo, com o uso certo dele, porque senão o seu áudio vai ficar pior do que sem ele. Por que eu digo isso? Ele é um microfone que precisa estar, como ele é um microfone direcional, ele precisa estar sempre apontado para o emissor do áudio, na boca, por exemplo. Tem que estar sempre apontado e é interessante também ele estar próximo da boca. Eu estou aqui na minha câmera, por exemplo, a dois metros, mais ou menos, de distância da câmera. Se eu colocasse esse microfone ali nela, ia captar quase nada, ia ser bem baixo, ia captar muito o áudio do ambiente, ia ficar bem ruim, cheio de ruído. Então, por isso que eu utilizo lapela. Ou então, se eu quisesse adicionar, utilizar esse microfone aqui, eu teria que deixar ele próximo de mim, ou num tripézinho aqui na mesa, ele apoiado aqui na mesa com o gravador, por exemplo, ou então num tripé, utilizando ele em cima, e aí você deixa ele fora do enquadramento, não aparece, fica próximo da boca e pega um áudio super bom. A única desvantagem, então, é você ter que deixar ele sempre apontado para onde você quer captar o áudio e bem próximo. Ele é utilizado, geralmente, para vídeos de vlog, principalmente vlog externo. Você não tem como colocar lapela toda hora, você vai tirar a câmera ali da bolsa, vai fazer ali, não tem como ficar colocando lapela e tal, então o microfone já é fixo na câmera, e como você vai fazer o vlog assim, então ele sempre vai estar apontado para você. Então, é a maneira excelente de captar áudio com esse microfone. Vlog de viagem, vlog externo, ele é bem utilizado. O outro microfone é os condensadores, tá? Eu não tenho nenhum aqui para mostrar agora, mas eles são equipamentos de muita qualidade, tá? O áudio dele é excelente, mas como nem tudo são flores, ele pega muito do som ambiente. Então, você tem que estar realmente num local silencioso, que você sabe, controlado, que não vai ter nenhum ruído, tá? Porque ele pega muito, é o que é utilizado por radialista, podcast, tá? Que ele fica bem próximo da boca e fica com uma qualidade excelente. Você viu que eu não falei de preço para nenhum deles, porque para cada modelo existem diversos tipos, tá? Desde uma lapela de 30 reais, a uma lapela de 3 mil reais. Um direcional de 200, de 400 reais, até 5, 6 mil reais. Então, vai depender muito do seu orçamento. Veja o que você pode gastar, pesquise bastante, mas o microfone realmente vai trazer qualidade para o seu áudio, e assim trazer muito mais qualidade para os seus vídeos de conteúdo. E é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de qualquer microfone, né? Qual microfone é melhor para cada tipo de conteúdo, pode deixar aí nos comentários. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal. A gente vai trazer bastante dicas para você melhorar a qualidade dos seus vídeos. Até o próximo vídeo.